Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam todos muito bem-vindos! Obrigada por estar assistindo o meu vídeo! Hoje, estou dando uma continuação ao vídeo anterior, e eu já fiz toda essa parte aqui, já tirei toda essa parte, na verdade não cheguei nem na metade do canteiro, e a bacia já está cheia, olha só! Mas aí eu vim também compartilhar com vocês, para você que não sabe, a Sansevéria é muito fácil de multiplicar, de cultivar, é uma planta linda, maravilhosa, que você pode cultivar tanto do lado de fora da casa, na meia sombra, no sol da manhã, como dentro de casa, então é uma planta maravilhosa, que eu amo demais! E que é tão fácil de obter mudas também, olha, que por uma folha, olha só, aqui é uma folha velha, deixa eu focar, aqui é uma folha velha, se você plantar uma folha cortada, ela vai te dar, olha, isso aqui não é uma raiz, esse branco, é uma nova muda, vocês estão vendo que essa folha aqui, ela foi plantada, porque, deixa eu focar, olha, ela foi plantada só a folha, porque foi do tempo que a mel bagunçou aqui o meu jardim, destruiu, ela cortou muitas folhas, aí o que eu fiz? Eu enfiei elas de volta aqui, olha, não sei se dá para vocês verem, ela está até meio rasgada, olha, lá, está vendo? Enfiei só a folha, e olha só, da folha, ela primeiro cria, deixa eu colocar aqui para ficar melhor, da folha, primeiro ela cria a raiz, olha, primeiro ela cria a raiz, olha, você vê que era só a folha, está vendo? Olha, eram só os pedaços da folha, aí eu enfiei aqui de volta, olha, então, da folha, ela vai criar a raiz primeiro, e depois que ela se firmar, ela vai soltar o bruto, olha que interessante, que linda, né? Aqui também, ó, aqui era outra folha, ó, que foi colocada aqui, vê que elas estão até meio judiadas, ó, foi mastigada lá em cima, e da própria folha, já nasceu o bruto ali, ó, estão vendo? Então, a Sansevéria, ela é muito linda, maravilhosa, de fato, de cultivo, olha só, então, é só para mostrar para vocês o tanto que ela é fácil, tá bom? Então, às vezes, o que parece uma raiz, não é uma raiz, ela está virando um novo bruto, ela vai engrossando e virando um novo bruto. Então, eu vou continuar aqui, porque a gente fala um pouquinho, o vídeo já fica grande, continuo aqui e já volto com vocês, fiquem comigo. Então, gente, consegui tirar essas aqui, olha, o sol já está chegando aqui, ó, eu consegui tirar essas, porque essas aqui, elas estavam por fora da tolceira que já estava ali, porque a tolceira dessa espada variegata amarela, quando a gente colocou ali, ela já estava, ela já era de vaso, né? Ela já estava tomada no vaso, a gente só colocou ali certinho e completou de substrato de terra. Então, eu só consegui tirar essa, gente, que estava por fora, que nasceu depois, que ela estava mais fácil. Agora, a tolceira, eu não consegui, aí o Mazinho teve que vir tirar para mim, porque ela está inteirinha, está vendo? Era, é a mesma tolceira que estava no vaso, aí a gente colocou aqui e ela foi para baixo, né? Ela grudou e foi para baixo. E essa aqui é a mesma coisa, olha, ele teve que puxar de uma vez para poder sair a tolceira. Aí agora eu vou só recolher essas aqui e aquelas ali, vou tirar o que tiver de entulho aqui, né, que caiu de massa, essas coisas para poder, olha lá, mais um pedaço da tolceira, está vendo? Aí eu vou deixar elas aqui no corredor, né, que eu já coloquei uma bacia lá, cheíssima. Olha só, porque aqui tem o sombrite, né, dobrado, que vai proteger, é o único lugar que eu tenho sombreado, então já deixei essa baciona aqui, vou trazer a outra baciona cheia para cá também. Acho que é melhor trazer a bacia, depois eu venho trazendo ela, acho que me deu o maior trabalho para essa aqui. A gente está com essa banca aqui, ó, que ele trouxe para cá, vai trazer a outra também, porque ele está trabalhando lá no outro terreno. Logo eu mostro para vocês. E já eu volto. Daí, gente, ó, já tirei o que eu aguentei, o que eu não aguentei, o Mazinho tirou, então o canteiro ficou assim, ó. Aí agora o Mazinho vai ver o que ele faz aqui na parede e erguer mais esse canteiro até aqui, mais ou menos, ó. Está vendo? E a gente vai completar de terra e eu vou fazer o replantio. Fica aí comigo para vocês acompanharem. Então, gente, está ficando assim, ó. Ele já ergueu aqui o pedaço, ó. Na altura boa. Ó. Uau! Aí falta esse pedacinho aqui. E daí é só, ó, está ventando agora, parece que vem uma chuvinha, mas ultimamente a chuvinha está enganando nós. Ela chove em todas as cidades ao redor e não vem para cá. Então, estamos assim. Aí logo é aquele dali também, ó. Eu também vou arrancar essas coisinhas que estão aí, que aí já é de comer. E ele vai erguer esse também. Fica aí comigo que eu já volto. E daí, gente, deixaram um comentário no último vídeo. Cadê a mel? Cadê a mel? Cadê a mel? A minha lindona? Está aqui a mel, ó. Graças a Deus a mel melhorou bastante nas artes, né, mel? Melhorou bastantão. Não cavuca mais, não destrói minhas plantas, amém? Né? Agora é só, lindona da mãe. Olha para mim, mel. Olha para mim. Aqui o olho. Olha aqui o olho de mel. Lindona. Está aqui, gente. A mel está aqui. Oi, gente. Mais um dia se passou, na verdade, dois. E o mazinho hoje terminou de encher, ó. Hoje ele encheu. Ainda falta a parte do reboco. Mas ele já encheu. Ih, está aqui meu pedreiro. Cadê você, pedreiro? Está fundido aqui. Esse lado ele também já encheu. Olha. E aqui já tinha um pedacinho, né? E agora ele está só terminando. Começou a pingar por aqui. A chuva começou a dar o ar da graça por aqui. Vamos ver se não vai atrapalhar, na verdade, né? Tem uma baguncinha aqui, olha. Que as bancadas que estavam lá no outro terreno vieram para cá. Que o mazinho está fazendo um murinho lá. Mas logo eu mostro para vocês, tá bom? Aí vieram para cá. Mas aqui... Então está assim por enquanto. Então fica aí que eu vou te mostrar o final. Gente, falando na mel, eu lembrei e vim comentar com vocês aqui. Compartilhar. Olha só. Que linda. Essa daqui é mais uma que abandonaram aqui na vila. Eu acho muito triste, sabe, gente? As pessoas ter coragem... Ai! Está eu aqui, olha a carração. As pessoas ter coragem de se aproveitar também, né? Isso é se aproveitando de... Olha como é linda. Interessada na carração. De ver que aqui é terrenos... É vila nova, né? E vim soltar cachorro. Gente, é um cachorro grande já, olha. É um cachorro já criado. A pessoa ter coragem de criar um cachorro até uma certa parte. E depois abandonar em algum lugar. Só de pensar, meu coração dói. Meu Deus do céu. E daí... A gente adotou, né? Só que ela não entra. Ela tem medo de entrar. Então o que eu estou fazendo? É, já tem uns dias já. E ela é muito inteligente, tá? Ela me chama. Ela chama de manhã. Ela vem no portão para me dar ração para ela. E de tardezinha. Agora é umas 5 horas, 5 e meia. E ela já está aqui de novo. Aí eu venho dar ração para ela. Aí já tentei fazer ela entrar, né? Para conviver com a Mel. E ela tem medo. Ela deve ter algum trauma, né? E... Aqui é outra. Vou falar para o Mazinho... Fazer uma casinha, né? Para deixar aqui fora. Já que ela não quer entrar. O Mazinho fazer uma casinha e deixar aqui do ladinho. Acostumada com a gente, ela já está. Só que ela ainda tem o traumazinho. Não sei do que, né? Mas vai saber, né? O que aconteceu. Mas é linda, né? É só para compartilhar com vocês mais um acontecimento aqui. Né, Mel? E daí eu faço o estoto de... Vem trocar a aguinha dela. E ela se esconde aí embaixo do carro. Aí eu faço ela entrar um pouquinho. Ela entra um pouquinho. Aí quando eu penso que não... Fiz que eu usou e ela já saiu. Ela ainda tem medo. Quem sabe? Quem sabe um dia eu consigo... Deixar ela mais à vontade aqui dentro, né? Enquanto isso, a gente vai cuidando como pode, né? Olha. Que bonitona. Que bonitona. Era isso, gente. Então, gente. Esse canteiro já está desse jeito. Olha só. Esse canteiro aqui foi o que a gente vai deixar para os comestíveis. Aqui é o bálsamo. Vou tentar o hortelã de novo. Quase morreu. Aqui tem cebolinha. E aqui tem coentro. Então, esse canteiro aqui vai ser só para isso. E o coentro, vocês sabem, né? Ou você ama ou você odeia. Eu amo. Vou tentar com o coentro novamente. Então, esse canteiro ficou desse jeito, olha. E indo para cá, esse daqui ainda não deu para terminar. Mas eu fiz uma camadinha de areia aqui. Mas já, logo a gente vai misturar. Esse aqui não deu para terminar. Porque, olha, lembra que estava começando a chover? Então, estragou. Olha, a parte do reboco deu uma estragada. Choveu bem forte. Aí ele teve que parar. E continuou garuando. Hoje de manhã. Secou agora de tarde. Agora que deu uma secadinha. Então, amanhã, se tudo der certo e o tempo ficar bom, que ele vai continuar aqui. Só que o vídeo vai ficar muito grande. Então, eu vou terminar por aqui. Porque eu ainda tenho que fazer o replante delas, né? Então, eu vou terminar por aqui. Para não ficar um vídeo muito enjoativo. E no próximo, eu já mostro ele terminado. E plantando as sansevérias para vocês, tá bom? Então, peço a vocês aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se não for inscrito, inscreva-se. E beijos no coração. E até o próximo vídeo.